a galerinha eu tô indo numa cevinha minha tô chegando na cevinha minha cevinha para praque para cutia e nessa ceva eu tô colocando só manga pessoal como que agora é temporada da manga aqui onde eu moro na minha região é temporada manga eu tô levando só manga para ceva pessoal eu já tô chegando nela e uns 20 metros que eu cheguei tava chegando dela eu já me deparei com muito caroço de manga aberto pessoal é que o olá o caroço de manga capaca tá carregando e a longe da ceva tá vendo comer na parte mais suja e hoje eu trouxe mais um mês saco de manga uns 20 kg de manga uns 20 25 kg de manga e trouxe esse cano aqui pessoal esse cano aqui dá mais ou menos um metro e um metro e dez um metro e vinte vou mostrar uma estratégia para vocês pessoal de como deixar a paca viciada na selva de vocês beleza estratégia muito boa oi e eu vou chegar agora mais perto da selva para vocês para vocês ver o resultado pessoal da selva que serve em a topo meu amigo acabei de chegar aqui na sevinha e vocês podem ver aí ó a sevinha tá limpa não tem nada e tem bastante carreiro pessoal bastante carreiro como que os carreira é muito novo não vai dar para identificar e caça que vem comendo essa selva no amigo olha aí mas a sevinha tá muito limpa tá bem limpa caroço de manga aberto para todo lado agora pessoal voltar jogando essa manga aqui já volto com vocês meus amigos amigos tem bastante manga aqui e eu vou jogar nessa selva servinha tá muito boa meu amigo servinha tá top top mesmo e aí galerinha é bastante manga espalhada aí na selva das cutia e das pacas é isso aí bastante manga agora eu vou deixar uma dica para você meu amigo deixar a paca viciada na sua selva deixar a paca louca na sua selva beleza da primeira vez que ela vim ela não vai abandonar mais a sua selva pessoal a dica é o seguinte meu amigo e você vai tá amarrando um cano pvc pessoal no pé da sua árvore lá assim ó eu vou amarrar depois e você vai amarrar o cano pvc independente de tamanho que você querer e você tiver aí no pé da sua árvore e vai tá colocando milho dentro e junto com milho você 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 vai colocar sal pessoal pode ser sal de cozinha mesmo que nós usamos aí nosso alimento você vai colocar um pouquinho de milho vai colocar um pouquinho de sal coloca um pouquinho de milho de novo mais um pouquinho de sal um pouquinho de milho e um pouquinho de sal para quando a paca e a cutia tiver se alimentando ela sente o gosto do sal no milho beleza sentiu milho milho salgado e só que o cano meu amigo não pode ser branco do jeito que tá aqui uns dias você trazer para o mato você tem que pintar ele meu amigo de branco pintar de pintar de verde ou de preto meu amigo você não vai poder tá colocando assim na sua selva beleza se você querer colocar ele assim branco na sua selva você vai ter que fazer igual eu eu tô tratando de com manga mas já vou amarrar o cano ali já os animais que tá vindo comer em volta do cano já tá acostumando com ele beleza eu não vou colocar milho agora bom então os animais vai tá vindo comer o cano branco ali vai tá acostumando com o cano para quando eu colocar milho no cano eles perder já vai ter perdido medo acostumado com o cano ali e vai tá vindo comer beleza sem medo vai tá se aproximando do cano cano branco assim mas eu indico você meu amigo tá trazendo para o mato ele já tem pintado de preto ou de verde beleza o meu amigo não falha o milho misturado com sal dentro do cano não falha você pode colocar que você vai ter um resultado 100% bastante satisfatório na sua servinha de paca e de cutia meu amigo e o sal pessoal deixa o animal muito viciado na selva o sal junto com milho deixa a caça viciadíssima na sua selva pessoal é outra coisa meu amigo que é muito importante para você que trata de selva igual eu assim com bastante fruta é todos sabem que a fruta chama muita caça diferente que a recaça que a gente não esperamos igual com a ti uma cura macaco chama muita caça pessoal aí que nós não comemos essas caça pessoal elas vai vir você pode ter certeza elas vai vir na selva pessoal mas temos que ter a consciência pessoal de não está fazendo abate delas para ela tá falando de comer na selva pessoal isso é normal e outra coisa pessoal é muito bonito ver essas caça aí na selva quando a gente tá esperando eu gosto muito quando o coati chega na selva tamanduá macaco que ele chega para se alimentar é muito bonito meu amigo então é não adianta você ficar nervoso é porque ele está vindo se alimentar na sua selva tá pegando alimento da sua selva é normal isso aí nós estamos no habitat deles pessoal e quem está no habitat deles eles somos nós então vamos conscientizar pessoal de não tá fazendo abate deles aí o máximo que você pode tá fazendo é espantando pessoal deles da selva chacoalhando aí uma gaia dando uns gritos aí e espantando eles mas não vamos tá fazendo abate deles não pessoal e outra coisa se vocês ver rebanho de os macacos comendo a selva de vocês selva de fruta assim quem trata de selva com fruta aparece muito macaco o macaco outro tipo de animais pessoal não espanta as caças da selva beleza ao contrário é para onde eles carrega a fruta carrega e o milho e eles deixa o caroço deixa semente aí e vai tá chamando as frutas para que ele vai estar espalhando em volta beleza e é isso aí meu amigo então se você quer fazer uma selva de paca mas você não tem fruta é selva com milho igual falei para você milho no cano você vai tá colocando aí um pouquinho de milho um pouquinho de sal faz as camadas um pouquinho de milho um pouquinho de sal um pouquinho de milho um pouquinho de sal beleza ou então você vai estar misturando milho no sal e jogando tudo junto faz uma mistura dos dois e joga tudo junto meu amigo no cano beleza você vai tá tendo um resultado satisfatório nessa época de chuva pessoal é muito importante você tá colocando aí um plástico uma tampa em cima do cano aí para não tá prejudicando aí beleza só servinha para não tá entupindo o cano o milho não é isso aí meu amigo tamo junto pessoal e agora já vai para casa o que começou a formar para chuva de novo essa semana aqui tá uma chuvarada danada o mês de novembro começou com muita chuva meu amigo e tamo junto em pessoal fiquem todos com deus e até o próximo vídeo e aí Obrigado.